Eu tenho dois restaurantes de comida culinária chinesa, delivery, em São Paulo. Estou no mercado há oito anos, uma unidade tem oito anos e a outra unidade tem quatro. Em fevereiro, eu entrei para o MDL, e aí eu entrei muito assim, né? Tem que dar certo, precisa dar certo. E aí eu fui com a cara e com a coragem, eu falei, eu vou fazer porque vai dar certo, eu não vou, tudo que eu conquistei até aqui, eu não vou desistir. E aí em março a gente foi no encontro dos Mambers em Curitiba. E lá a dúvida, ela continuava muito forte, muito forte. Eu conversava com várias pessoas dos Mambers, e eu expunha a situação e vários falavam, fecha a segunda, porque está prejudicando a primeira, fecha a segunda, porque está prejudicando a primeira. E ali eu fiz uma declaração, que se até o mês seis, eu não visse que essa empresa, ela começasse a se pagar sozinha, ela começasse a realmente evoluir igual a primeira, que eu realmente iria fechar as portas. E o que aconteceu? Essa unidade, em abril, eu faturei 76% a mais, e em maio, 98%. Liliane, você está no Máquina de Lux, você entrou em fevereiro, a gente está falando em fevereiro, março, abril, maio, junho, quatro meses. Sim. Como está sendo para você esse processo? É magnífico, porque a gente vê que não caminha sozinho. Tem muitas coisas em que a gente traz ali na mentoria, em que a gente tem, parece que está com uma venda nos olhos. E quando a gente traz ali, não é só a questão do Alex, não é só a questão da Equipe for Blue, mas toda a comunidade é muito importante. É um compartilhamento de situações e que agrega muita coisa. São coisas que a gente vê ali na dúvida de um colega, a gente desperta de, eu preciso fazer isso na minha empresa. E o fato de crescer e de dobrar, quase dobrar o faturamento dessa empresa, foi exatamente isso, eu estava com uma venda nos meus olhos. Eu falava de abrir outra culinária. Eu trazer outras coisas e não. Eu tomei só algumas medidas de ações, aonde fez com que eu alavancasse realmente. Eu tirei a venda dos meus olhos. E a experiência faz com que a gente realmente acelere o processo. É muito bom. E aí E aí E aí